Central das Eleições 2024. Pesquisa do Instituto Veritá, divulgada nesta terça-feira, dia 1º de outubro, encomendada pela rádio Jovem Pan, Jaraguá do Sul, revela os dados da corrida eleitoral para o município de Jaraguá do Sul. O Instituto Veritá ouviu 604 eleitores aqui de Jaraguá do Sul entre os dias 24 e 28 de setembro. E a pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos aos números. A Prefeitura de Jaraguá do Sul, questionados se a eleição fosse hoje e esses fossem os candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul, em qual deles você votaria? Pelos votos válidos, os eleitores responderam o seguinte. Jair Franzner, 58,3% das intenções de voto, Edson Junques, 20,7%, Manu Wolf, 9,8%, Mário Felipe, 9,1%. Os outros candidatos juntos somaram 2,1%. Lembrando que a margem de erro é de 4 pontos percentual. Se a eleição fosse hoje e esses fossem os candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul, em qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? Pela porcentagem válida. Jair Franzner, 24,1%, mesmo percentual do Edson Junques, 24,1% também. Manu Wolf, do Podemos, 23,5%, Diego Ribeiro, 15,2%, Niura Demarque, 7,7%, Jairson Ehler, 4,2% e Mário Felipe, 1,2%. Os dados completos da pesquisa estão divulgados nos portais de notícia das rádios 105 FM, Jovem Pan Jaraguá do Sul e também Rádio Jaraguá. Integrantes da nossa Central das Eleições 2024.